Alceu Magnanini, post-mortem. Engenheiro agrônomo, ambientalista, professor e escritor, foi um dos pioneiros da conservação ambiental no Brasil. Estudou na Escola Nacional de Agronomia na Praia Vermelha e na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, onde graduou-se em 1948. Ingressou no IBGE em 1947, tendo participado da equipe de delimitação da parte sul da Amazônia. Em 1952, ingressou no Jardim Botânico e, em 1956, transferiu-se para o Serviço Florestal do Ministério da Agricultura. Foi fundador do Parque Nacional da Tijuca. Participou ativamente da elaboração do Código Florestal Brasileiro de 1967. Participou da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente em Estocolmo em 1972. Escreveu mais de 100 livros e artigos sobre conservação ambiental. Atuou por 10 anos no IEF, Instituto Estadual de Florestas. Desde 2009, foi assessor técnico da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas do Instituto. Alceu Magnanini faleceu em 11 de julho de 2022, aos 96 anos, deixando um grande legado nas políticas públicas ambientais do Brasil. Júlio César Jucados Santos, pós-mortem. Graduou-se em Gestão e Planejamento Ambiental pela Universidade Estácio de Sá, em 2005. E cursou pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2007. Foi diretor da ANAGEA, Associação Nacional de Gestores Ambientais. Participou do CONSEMAC, Conselho Municipal de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, da Câmara Técnica da Bacia da Baía de Sepetiba e da Câmara Técnica de Direito Ambiental como coordenador. Atuou como consultor técnico do Ministério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e nas empresas Bioambiental Sistemas de Saneamento, Freitas Consultoria e ETAENG, Engenharia e Comércio Limitada. Prestou consultoria sobre novas tecnologias para tratamento de efluentes sanitários e industriais, desobstrução de redes de esgoto, despoluição de rios, lagoas e córregos, bacias hidrográficas, solos contaminados por hidrocarbonetos, recuperação e tratamento de acidentes ambientais, entre outros temas. Nascido em 12 de janeiro de 1954 e falecido em 9 de agosto de 2021, Júlio César Jocados Santos deixa um legado de luta pela preservação e defesa do meio ambiente. Francisco Gerson Araújo, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da UFRRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, desde 2002. Graduou-se em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal do Ceará em 1976. Possui mestrado em Oceanografia Biológica pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande em 1983 e doutorado em Environmental Earth Sciences pela University of London em 1992. É bolsista de produtividade em pesquisas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, detentor da taxa de bancada cientista do nosso estado, da FAPERJ, e ainda professor titular da UFRRJ. Líder do grupo de pesquisas Ecologia de Peixes Costeiros e de Águas Interiores do estado do Rio de Janeiro, com ênfase no Rio Paraíba do Sul e conservação de peixes em represas. Cadastrado no CNPq, vem atuando de forma consistente na pesquisa e treinamento de pessoal especializado nesta área do conhecimento em vários níveis de formação. Já orientou 20 doutores e 45 mestres e tem mais de 200 publicações em revistas de ampla circulação, contribuindo e compartilhando conhecimento técnico com a sociedade. Marcelo Mota de Freitas Graduado em Geografia pela PUC-Rio, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1993, cursou mestrado em 1998 e doutorado em 2003, ambos pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na PUC-Rio, é coordenador da pós-graduação Gestão Ambiental e Sustentabilidade, professor do curso de mestrado em Geografia, da pós-graduação Lato Senso em Análise Ambiental e dos cursos de graduação em Engenharia Ambiental, Arquitetura e Geografia. Diretor-presidente da EcoBrand, empresa de gestão ambiental e sustentabilidade, é coordenador do núcleo de meio físico da empresa Ecology and Environment Brasil Limitada, de consultoria em estudos de impacto ambiental. Participa do intercâmbio técnico com o Comissariat de Energia Atomique de France, CEA, Laboratório de Transferência Ambiental e PoliRisque de Aix-en-Provence, França, Associação de Empresas de Gestão de Risco Ambiental. Atua nos projetos de intervenção em manejo de paisagem para conservação, recuperação de áreas degradadas, reflorestamento, controle erosivo de encostas, pesquisa, diagnóstico, educação ambiental e projetos sociais, prevendo geração de renda e melhoria da qualidade de vida em comunidades. Cátia Antônia da Silva Graduada em Geografia pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1987, fez mestrado em Planejamento Urbano e Regional, em 1994, e doutorado em Geografia, em 2002, ambos pela UFRJ. Professora titular da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vinculada ao Departamento de Geografia, é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em História Social e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. É líder do Grupo de Pesquisa e Extensão Urbano, Território e Mudanças Contemporâneas. Foi diretora do Departamento de Extensão da UERJ entre 2016 e 2019. É pesquisadora pró-ciência UERJ e produtividade CNPq. Em março de 2020, assumiu a Pró-Reitoria de Políticas e Assistência Estudantil da UERJ. É autora de diversos livros como Brasil e Moçambique, Diálogos Geográficos sobre a Pesca Artesanal, e Bahia de Sepetiba, Riscos à Natureza e aos Coletivos Humanos na Metrópole do Rio de Janeiro. Professora, pesquisadora e escritora Cátia Antônia da Silva atua junto às comunidades da Bahia de Sepetiba, conscientizando os pescadores artesanais para que possam defender a sua própria existência. Edson Correia da Silva Nascido em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, Edson Correia da Silva é filho e neto de pescadores da Bahia de Sepetiba, onde esta profissão tem sido passada de geração em geração como forma de sobrevivência. É presidente da Associação de Pescadores do Canal do Rio São Francisco, com cerca de 300 pescadores artesanais associados, que utilizam a pesca como única fonte de renda e sustento de suas famílias. É também uma liderança do Fórum de Pescadores da Bahia de Sepetiba. Em virtude da grande poluição que se encontra na Bahia de Sepetiba, a atividade de pesca vem sendo prejudicada, principalmente por conta dos grandes empreendimentos, de indústrias, empresas, zona portuária e mineradoras, que vem descartando diretamente dentro dos rios e canais grande quantidade de materiais químicos e metais pesados, além de rejeitos in natura. Edson Correia da Silva age em defesa do meio ambiente, mobilizando a sociedade para cessar a degradação da Bahia de Sepetiba, visando garantir a manutenção dos ecossistemas, dos manguezais e do meio de vida dos pescadores artesanais da região. Helena de Godói Bergalo Graduada em Ciências Biológicas pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1984, é mestre e doutora em Ecologia pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, com os títulos adquiridos em 1991 e em 1995, respectivamente. Professora na categoria Associada com Dedicação Exclusiva e Pró-Ccientista da UERJ desde 2000, é docente dos programas de pós-graduação em Ecologia e Evolução na UERJ e pós-graduação em Meio Ambiente. Coordena o Laboratório de Ecologia de Mamíferos e já orientou mais de 50 alunos entre mestres e doutores. É membro do Grupo de Pesquisa do CNPq, Ecologia de Vertebrados Tropicais. Coordenadora da Rede de Pesquisa em Biodiversidade da Mata Atlântica, também atua na capacitação, divulgação científica e disponibilização de dados e metadados de toda a rede. É coordenadora científica do Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável da UERJ. Desde 2020, é a representante titular da UERJ na Comissão Estadual de Controle Ambiental. Helena de Godói Bergalo escreveu mais de 200 publicações sobre a ecologia das espécies, em especial mamíferos, e os impactos humanos na biodiversidade, com vistas à defesa e à preservação do meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto